Aquela noite caía o sereno, começamos a ouvir uma discussão no apartamento ao lado. Pelo amor de Deus, que já tem ladrão no prédio, jogaram uma criança dela em cima, pelo amor de Deus. Jogaram o amor da sua vida pela janela. Quando eu realmente vi que ela não tinha sobrevivido, a única coisa que eu consegui falar no ouvido dela foi... Você pode ir, vai em paz, que eu vou cuidar de tudo o que aconteceu aqui. As mentiras, elas escapam. A polícia deve convocar o pai e a madraça de Isabela para um novo depoimento. E alguém cortou a tela. Alexandre, você é inocente? Eu não sei, eu não sei. As pessoas começaram a ver naquela vítima como se fosse um ente querido. Foi uma coisa espetacularizada. A imprensa, a mídia, ela quer noticiar. É uma exploração? Não sei te dizer se é uma exploração. O que me chamou a atenção de imediato foram as manchas de sangue. Nesse espaço de tempo, são exatamente 15 minutos, tudo aconteceu. Eu não tenho dúvida que a história contada não aconteceu. Por que que este pai mente? Então, vocês vão acreditar em quem? O sistema judiciário não estava preparado para um caso com a dimensão como esse caso teve. A decisão foi na televisão e, assim, parecia final de Copa do Mundo. E enquanto aquela multidão lá fora gritava, dentro da sala do plenário, era um silêncio absoluto de tristeza. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.